A conferência de imprensa com o Frederico Silva, depois da primeira roda desta CT Porto Cup, Fred, dois sets extremamente equilibrados, dois tie-breaks, duas horas e meia, foi por muito pouco, o que achas que faltou no fundo? Sim, foi um jogo bastante equilibrado. A minha sensação foi que em ambos os sets tive oportunidades para que não fosse preciso sequer ir ao tie-break e que eventualmente poderia ter aproveitado melhor as oportunidades que tive ao longo dos sets para que depois não tivesse que chegar ao tie-break, esse é o momento mais imprevisível, mais delicado do jogo. Nos jogos de serviço houve várias alturas em que os jogos estiveram em 15-30s, 30s e guai, 0-30s e foram um bocadinho esses pontos que acabaram sempre por me escapar e que não me permitiram se calhar saltar para cima no resultado e depois obviamente nos tie-breaks não os veio tão bem e acabei por perder, a sensação foi que acabei por perder mal o jogo. E esses 15-30, 0-30, o que achas que folhaste nessas ocasiões, nessas pequenas ocasiões? Um bocadinho tudo, alguns erros meus, alguns pontos bem jogados da parte dele, ele estava a servir bem e estava a fazer boas combinações de serviço com a primeira bola, pontos dele bem jogados, algumas situações em que eventualmente poderia ter jogado a resposta um bocadinho mais comprida e que tivesse me dado um bocadinho o ponto, mas também com as condições que não estava muito fácil também de pôr a bola comprida e a bola andar rápido, por isso estava bastante lento. Foi um bocadinho por aí, acabaram por ser várias oportunidades desse género, mas que por um motivo ou por outro acabaram por escapar e por cair por lá dele. Não me lembro de dizeres que gostava jogado de terra rápida ou de ar de lento, portanto hoje não foi bem do teu grado. Não, ontem, anteontem estava ótimo, hoje às vezes amanhã com uns serviços que não estava de todo com as condições que mais gostava, mas apesar de tudo acho que não fiz o mau jogo, apesar da derrota ter sido uma derrota complicada, por um dos tie breaks, foi um jogo muito equilibrado, mas para um primeiro jogo em terra batida, depois de ter jogado estes últimos torneios em piso rápido, não foram mais sensações para o primeiro jogo em terra batida e apesar de tudo agora é tentar retirar as coisas positivas que fui fazendo e melhorar para o próximo. Por boas razões, não tiveste praticamente tempo de preparação, chegaste aos meios finais em Hidanha, com que sensações é que chegaste aqui e te viste também nessa semana, de certa forma, particular também pelo piso, sei que pintaram esta, para esta ocasião, mas mesmo assim diferente, como é que chegaste aqui por aqui? Em Hidanha é muito difícil de jogar, estava muito calor, tivemos os 15 dias com temperaturas acima de 35, 38 graus, com um piso que jogamos uma vez por ano, então as condições lá não estavam muito favoráveis para que nos sentíssemos muito bem no campo, na verdade é que ter chegado cá com a terra batida foi quase como um alívio em termos de sensações, voltei a sentir melhor a bola, voltei a conseguir movimentar um pouco melhor, apesar de ter sido uma diferença grande daquele piso para a terra batida, as sensações foram melhores daquilo que estava com a cena lá na semana passada, obviamente se tivesse tido mais uns dias para no vituar, teria sido melhor, um bocadinho também pela movimentação em terra batida e tudo mais que é diferente, mas sim, mas acabei por ter poucos dias, porque joguei as meios finais e gostava de ter tido menos um dia ainda, que tinha sido a minha jogada de final, mas foi um bocadinho para ir. Vi que agora tinhas alguns challengers fora do país, até Sif e Braga, essa ideia, são um ou dois grandes, sim? Sim, na próxima semana, agora tenho aqui os pares ainda, depois na próxima semana vou estar a treinar em terra batida, na semana a seguir vou jogar na Bulgária, um challenger, na outra semana a seguir eu não sei se vou jogar um challenger na Romênia, ou se vou jogar um 25 mil na Romênia, e depois são os dois cá, Sif e Braga. E como é que te sentes agora para este período relativamente longo em terra, o que é que esperas? Não sei, é complicado hoje, tive um jogo, para primeiro jogo, para primeiras sensações competitivas na terra, podia ter sido pior, mas pronto, agora vou tentar aproveitar estes dias que tenho até o próximo torneio para melhorar algumas coisas, para me evitar bem na terra, e para fazer o máximo de jogos e jogar o melhor possível nos primeiros jogos que tiver agora nos challengers e nos features que vou jogar nos próximos torneios, mas acho que trabalhando bem estas próximas semanas e indo bem preparado para os torneios, acho que posso fazer bons jogos. Tradicionalmente, vais entrar na melhor fase do ano sempre para ti, os finais challengers foram todos, creio eu, em outubro, novembro, é verdade um outro tipo de pisos, mesmo em ITF, quando precisavas de ganhar para ir à Austrália, ganhaste no Bulgária, portanto é uma fase boa para ti tradicionalmente, como é que encares esta reta final, não sei se tens algum objectivo particular para atingir? Normalmente esta época é boa, porque é a época que estou a jogar, e no início do ano não estou a jogar, por isso fomos por aí, onde passava a ser operado no final do ano, por isso, ok, mas sim, mas acho que muitas vezes no final do ano nós jogadores começamos a ficar um pouquinho cansados, um bocado saturados da época, e eu, por norma, consigo buscar essa fase ainda, pelo menos mentalmente fresco, e acho que pode ser importante, obviamente, estou em um ranking que não é o que eu quero estar, tenho objectivos, obviamente, para alcançar, e vou ter agora os últimos meses do ano, vou dar o máximo para que no início do próximo ano possa já estar numa posição diferente da gestora agora. Obrigado, obrigado. Obrigado.